Opa, na moral, se inscreve aí, clica no botão de se inscrever, eu não sei rimar, aaaah, salve na camas, se inscreve aí que quem sabe algum dia ela pode agradecer sua inscrição rimando. Eu vou fazer uma rima e vou... Vai treinar, decorada, Jujutsu Kaisen em 12 minutos, vídeo patrocinado... É aqueles vídeos engraçados? Pelo William. William, muito obrigada, Will. Muito obrigado, sempre tá aqui com a gente no chat, enfim, vídeo do Tsuki que a gente já viu dois vídeos do homem, foi dois vídeos, agora estamos aqui com o Jujutsu, Jujutsu que a gente está revendo a primeira temporada dublado e a gente está amando, simplesmente amando, magnífico. Muito bom, bora lá. Olha ela, que não é assim que as coisas funcionam, sabe? É que eu não sou a favor e nem conta, tá ligado? Mano, do que tu tá falando? E que porra é essa? Pô, vacilo, interromper no meio da história dos outros. Mas calma, que eu vou te explicar tudo de novo. Aí o panda fazendo parkour. Então aqui está o dedo amaldiçoado de Sukuna, o ser mais forte do mundo, numa casinha de madeira. Mas ninguém ia ser idiota de roubar um dedo podre, né? Roubar. Galera, eu achei um dedo embalado, nem de poucos os peitos. Vamos brilhar agora. Ih, galera, vou ter que furar esse rolê hoje. O meu vovô está no hospital e está com uma doença muito grave e eu acredito que ele queira me ver antes de partir. Eu não falei pra ti e nunca mais vou estar aqui, caralho. Eu também estava com saudade, velho. E hoje, não esquece da comida para os periquitos. Trinta ruta, churro, e vê se não come o meu iogurte. Você já está com o meu iogurte? Ai, 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 ai. É que veio. Porra, velho, eu falava antes. Eu já comi todo o iogurte. E o ditadori, me devolva o dedo. Pô, cara, não fala comigo hoje, não. Ué, mas por quê? Porque hoje eu estou dark. Me diga então. Estou dark aí, é foda. Me responda, você viu esse dedo aqui? Ô, amigo, eu acho que tu mostrou a imagem errada. Ô, caralho. Olha que dedinho bonitinho. Deixa eu ver. Eu vou lá meter a porrada. Mano, eu lembrei muito o meu pai, velho. Eu trabalho com o meu pai. E meu pai é muito curioso, pô. Eu não sei por quê. Bate o carro na rua, ele está lá de venda. Eu, do nada, estava vendo o meme. Do nada, ele estava trocando de camisa atrás, porque a camisa sujou, né? Do nada, eu escuto ele isso aqui. Que engraçado. Caralho. Igual, lembrei na hora, pô. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou lá meter a porrada nos demônios. Então fica aqui e nem pensa em me seguir. Fique tranquilo. Estou aqui brinquendo de estátua com a parede. Não, fiquei... O que eu falei, porra? Esse é o dedo amaldiçoado de Sukuna. Então, não importa o que faça, não coma ele, entendeu? Ah, fica tranquilo. Você ia comer o dedo pôrido? Olha o aviãozinho. Cheguei, porra. Meu nome é Sukuna. E eu não sou um cara mau. Eu sou o cara mau. Eu respiro mau. Eu vejo mau. E eu grito mau. Eu sou tão mau. Que roubo bala de criança. Brinco com muleta de deficiente. Desligo luz de hospital. Mas depois de tantos anos sendo um dedo, eu só precisava comer um cu de curioso. Ô, galera, não olha pra mim, não. Eu vou precisar lutar sério. Caralho, velho. Liberarei todo o meu poder e o matarei. É o seguinte, eu não achei uma xunguinha pro teu tamanho. Faz comprei um shot cheio de florzinha pra tu. Toma. Tá porra. Que peso é esse nas minhas costas? Cara, essa cena foi pica, mano. E foi assim que tudo aconteceu. E agora você tá livre pra fazer o que você quiser. Morrer. Ou lutar contra demônios enquanto come 19 dedos. Ô, porra, você não disse que eu tava livre pra escolher o que eu quiser? Eu disse. Duas opções não é o suficiente, não? Agora que temos o Naruto, o Sasuke e o Kakashi. Tá faltando só... Toma, então. Agora sim. O time 7 tá completo. Tá me chamando de inútil, cabeça de esfregão? Sua primeira missão é matar um monstro bem fraquinho nessa prisão de dois andares. Cara, isso aqui não era só dois andares? Isso é uma expansão de domínio que só seres de alto nível conseguem fazer. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Tá porra. É estranho, né? Tá se achando todo de marra, né, Jujufeg? Mas saiba que eu vou te ver que eu arro. Ô, Sukuna, dá um help aí, velho. Puta que pariu. Eu fico muito mais gostoso quanto a tu age. Mas e aí, parceiro? Que porra seria você? Qual foi o cruz credo que te pariu? Mesma parada de Jujutsu de Demon Slayer. Ah, mas a respiração não aparece. É só ilustrativa por causa do anime. A tatuagem aí do Sukuna também é ilustrativa. O povo não vê. É só quem tá assistindo. Todas, todo mundo vê. Não quero saber. Não tem best. Prefiro acreditar que aparece. Aparece, pô. O ator não sabe de nada. Pariu porque eu que não fui. Tá ligado? Porque eu sou demônio. Pode relaxar, pô. Eu não vou precisar te meter a paulada, pô. Afinal, você não é Jujufeg. Não é. E agora fuder. Sacanagem, esse bagulho é de abandonar os parça aí, viu? Falou, tá? Caralho, parceiro. Você tá vivo ainda? Está na hora de lutar sério e usar todo o meu poder. Peraí, amigão. Tô passando bem, não. Porra, esse moleque tinha futuro. Ué, que moleque? Cabreola, você tá vivo? Oh, seus balassacos. Que roços são esses? Até parece que alguém morreu. E morreu. Ô, Mack, o amigo deles morreu. E depois eu sou insensível. Você está preparado para um treinamento extremamente rigoroso. Pô, sabe o que vai ser foda? Porque tem muita coisa que a gente tá reassistindo na primeira temporada. Eu lembro de praticamente tudo. Só que a 10 anos não lembra de nada. Tudo. A Mack apareceu. O panda. Caralho, ela já apareceu. E tipo aqui... Caralho, eles falaram do Yuta. Vem no terceiro episódio, eles falaram do Yuta. Eu nem lembrava disso. E a gente vai contar tudo e vai continuar assistindo. Só que de jeito engraçado. Então bora ver a noite assistindo o Yuta. Foi uma ótima noite, né? Um episódio que é bom. Para, para aqui. Eu tenho que tirar uma água do joelho. Ô, mijão. Ô, meu, não se mexe. Isso aqui é um assalto. Ô, amigo, pode esperar um pouquinho? Bah, como assim? Tá doido. E esse é o bandido? Bandido? Esse aqui é o Itador. Oi, bandido. Agora que ambos se conhecem, eu posso mostrar como é lidar com bandido estilo Gabriel Monteiro. Expansão de domínio. Ah, porra, eu acho que virei gay. Eu vou fazer essa pergunta só uma vez. Qual o seu tipo de mulher, parceiro? Que porra de pergunta é essa? E mesmo que eu responda, quem liga pra isso? Vocês falaram quem liga pra isso? Vocês não. Quem falou foi ele. Como você ouça falar do ser que nos deu a luz e cuidou de nós por séculos? Essa é a pergunta que todo homem deve fazer um para o outro. Qual é o seu tipo de mulher? O Shiguro odeia mulher. Odeio mesmo. Não, peraí. Falei errado, pô. Eu sei que você transformou o pessoal do cinema em cearense, mas... Cearense é foda, pô. Você é do mal. Ah, sou assim, mano. Ufa. Eu achei que você era do mal. E eu te apresento o seu novo patrão. Meu pão na sua mão. Espero não morrer nessa missão. Eu espero não ter de fazer hora extra. Odeio o trabalho. Seguinte, tem um moleque meio suspeito aí. Doe um cara do Uber. Vamos tentar descobrir se o cara é mal mesmo. É esse moleque que você vai descer o pau. A gente não tem que falar com ele primeiro? Poucas ideias, irmão. Poucas ideias. E aí, parceiro? Você gosta de Jojo? Alguém gosta dessa bosta? Ufa, você tem bom gosto. Caralho! Polêmica, pô. Quem viu os nossos direitos sabe que a Pizani é outra que não gosta de Jojo. Como é que eu não vou gostar de uma coisa que eu nunca assisti, cara? Você falou... Então pega ali e corta a parte que eu falei que eu não gosto. Nada disso. Vai sair na choqueia, mãe. Fala mal. Me desculpa, não tenho medo de você apanhar para o todo. Poucas ideias. Vai! O que será que o Itadori tá fazendo agora? Wilson! Wilson! Ô filho, de onde tu trouxe esse moleque? Caralho! Tu tem mãe ainda? Aposto no Beyblade que ela morre daqui a pouco. Quê? Quê? Eu quero meu Beyblade! Parceiro. Eu quero meu Beyblade. Essa piada é minha. Agora eu sou vilãozão. Cara mal. Bicho praga. Tu é o quê? Vilãozão. Ô filho, era brincadeira. Olha as câmeras ali atrás. Eu só falei isso pra não morrer. Ô amigo, não queria te dar essa notícia, mas você não vai morrer. Você apareceu na abertura do anime vivo? Ué, mas... Cara, isso aqui foi sacanagem. Isso aqui foi sacanagem. Eu não sei se você reparou, mas na abertura de Jujutsu Kaisa, mostra ele junto com o bolo todo ali com roupa de feiticeiro Jujutsu da escola, tá ligado? Sério? Então tipo, muita gente pensou, ah, vai virar de boa. Isso aqui foi uma enganação, tá ligado? Foi uma trollagem da abertura. Filha da puta. Que deu uma falsa esperança pra gente. Quando? Aqui ó. Vivo! Ô caralho, não é que eu tô vivo mesmo? E aí, camarada, já tomou vacina? Já, caralho. Ô, Sukuna, tu não é um fodão? Destransforma o moleque aqui, meu Deus. Hoje eu não tô afim, não. Tô magoado. Ué, mas por que, caralho? Ué, porque sim, caralho. Nunca teve um dia ruim, não? Nem o Sukuna quer saber de tu, moleque. E é assim que chega nele. Peitinho? Opa, 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 opa! Que intimidade é essa que tu acha que tu tem pra tocar o meu peitinho? Fique você sabendo que eu tenho peitinhos muito sensíveis. Da próxima vez que você tiver a audácia de tocar nos meus peitinhos... Quando a gente for assistir essa cena, eu não vou conseguir ver outra coisa, a não ser meus peitinhos. A não ser meus peitinhos. Transformar numa fusão do Pericles com o Ordox. Caralho, foi mal, viado. O único jeito de acabar com maldições é a usão de energia amaldiçoada. Como você pretende acabar com ele se você não sabe usar a energia? Vou lascar a porrada nele. Gostei, tentei, tentei. Vem vida, filha da punha, vai! Vem vida! Expansão de domínio. Mão boba! Com essa habilidade eu faço peitinho em qualquer um que tiver fidel. O geral chegou! Agora fudeu de vez. O que é que eu te falei? Mano, era pegadinha, caralho. Era meme, meme! Ah, é mesmo? Pega essa aqui, então. Mano, que brisa foi essa? O inimigo pode nos atacar a qualquer momento. Sim, devemos ficar atentos e aumentar a segurança. Mais do que isso, a gente precisa preparar os alunos para qualquer situação. Eu concordo com você, Dahimi. Eles são o nosso maior foco. E a bunda dela era assim, ó. Ô, véi. Mas o mais importante de tudo não é quando vamos atacar. Exatamente. É onde o inimigo deve estar se escondendo. Ué, parceiro, passa essa água de coco aí. Olha o caminhão do lixo passando. E pra quem achou que de fundo não voltava a vida. E a mentei com o daçai. Ele tá vivo, família. Quem? É o Naruto. Não era óbvio. O Naruto. 3, 2, 1, go! E aí, menosada. Quero aquele tal de Yuji Tadori morto. Pera, quem que a gente mate um aluno no meio de evento escolar? Exato. Que? O menino meio... Que? Pera, quem que a gente mate um aluno no meio de evento escolar? Exato. Quem que a gente mate e não entendi o resto? Eu não entendi. Olha a bosta que eu pisei. E é assim que a vida passa diante dos meus olhos. Ô, meu irmão. A bosta que eu pisei. E o ditadori, qual é o seu tipo de mulher? Essa pergunta não é óbvia. Ela tem que gostar de anime. Ter cabelo todo pintado e roupa toda preta. Gostar de alguns jogos, como LOL, CS... LOL. E além disso... Não precisa falar mais nada. Meu best friend. Parceiro, eu sofro pra caralho. Quando eu nasci, foi o Mário que chorou quando ele viu a minha tristeza. Um dia eu voei de helicóptero. Eu chorei tanto que confundiram com a chuva. Eu sou tão triste que o Itachi entrou em depressão depois de me ver. Eu sou tão triste que nem preciso ir no chuveiro pra tomar banho. As lágrimas já servem. Ah, é? Caralho! Eu sou fã. Respiração do trovão. Com essa habilidade, eu posso atacar qualquer inimigo que estiver a dois metros de distância. Passa essa espada pra cá. Perdeu, Playboy. Agora a Tramontina é da mãe. Nossa, por favor. Devolve minha espadinha. Não é sério que ela tá correndo atrás de minha peste? Ah! Acabou a gasolina da vassoura. Te peguei a cabeça de vassoura. Todos os meus movimentos foram friamente calculados. Não contavam com a minha sucia. Não foi de capa. Você é tão chata, boba, feia, horrorosa, lacraia, vaca, cabaça. Acabou, Jéssica? Não! Sua piranha! Cala a boca! Ah, Naruto! O cara é muito rápido. Sasuke! Alguém tem um plano pra entender o que ela fala? Salpicão! Caralho, tu tem um ponto. Deixa eu abrir o Google, tá adotado aqui. Eu que pego. Vou contar a tendência pra vocês correrem. Corre, ligada! Eu fui o último que sobrou. Não me resta mais nada, não sei usar todo o meu poder. Paçoca. Paçoca? Paçoca no teu cu! Agora eu não tenho ninguém pra me interromper. Eu finalmente vou poder usar o meu poder ao marco. Sabe como vamos acabar com esse inimigo? A gente vai usar magia Jujutsu? Porra, essa de magia, parceiro. Vamos lascar o cacete nele. É vida, filha da puta! Bate de volta, florzinha! Vai, bate! Eu fiz uma barreira que todos podem passar, menos o Gojo. Galera, vocês viram que tinha uma barreira lá fora? Caralho, não passa nem agulha. Como a Xuxa me ensinou, azul com vermelho. Dá verde! Caralho, tô errada! Não, eu vou tacar fora essa merda! Ai, meu Deus do céu! Alguém me ajuda! Dá porra! Eu só queria tacar o lixo fora. Então a nossa missão é fazer um bungee jump numa ponte? Preciso fazer essa missão sozinho, sem que ninguém descubra, pra salvar a minha irmã. Ô, Nóbora, será que a gente avisa ele que a gente tá ouvindo tudo? Não, deixa quieto. Vamos se separar para lutar contra o inimigo. Eu fico sozinho, eu fico sozinho! Não, beleza. Se você queria ficar sozinho, era só avisar. Falou aí, parceiro. Tá na hora de usar todo o meu... Stand up! Sabe o que o pintinho disse pro outro? O quê? Pio! Essa piada foi boa para trás. Morre, porra! Não adianta correr. Vocês estão com um veneno extremamente poderoso, que irá matar vocês em poucos minutos. Você está me dizendo que tem um veneno passando pelo corpo? Exatamente isso. Não há nada que você possa fazer. Então tá na hora de mostrar minha técnica secreta. Ai, cacete! Que dor do caralho! Por que ela tá furando o braço dela? Na minha cabeça, isso parecia tão legal. Ô, amigo, o que tá acontecendo aí? Eita, bicho feio! Tá que pariu, Nóbora. Me dá um susto desses. É hora do duelo! Essa luta, tá? Esse episódio final... Puta que pariu, Nóbora. Essa porra travou. Eu já tô com vontade de vomitar. Faz isso parar, pelo amor de Deus. Pose de Jojo. Peraí, porra. Que merda é essa de Jojo? Tu não falou que odiava Jojo, caralho? Ih, parceiro. Eu menti pra ti. Eu sou um puta fã de Jojo. Filho da pu... A melhor coisa foi da paçoca. Hã? Paçoca. Paçoca. Paçoca, caro. Ai, que vídeo sensacional. Chisuke nunca erra. O homem é imparável. Muito bom, cara. William! Muito obrigada, Will. Obrigado. Mano, é bom demais esses vídeos de 12 mil que você relembra de muitas coisas que você viu. E ainda dá risada. E ainda dá risada por cima, pô. É uma outra fonte de entretenimento, pô. Magnífico. William, muito obrigado, meu patrocínio. Muito obrigada. Muito bom acompanhar. E ainda faz a gente dar umas boas risadas, né? Enfim, rapazada. Espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar o vídeo original de Suki aí na descrição caso você queira conhecer o canal e dar mais risada ou ver com a gente. Você que vê. Você que decide. Fica nas suas mãos. O que que nós vamos deixar na descrição? Vamos deixar o link original do vídeo. Vamos deixar a roxinha do Discord, redes sociais e o link do canal secundário. E a paçoca também, tá? Ah, que paçoca. Vamos deixar aqui, ó. Último vídeo. Último vídeo. Aqui que eu vou se inscrever. Ali pra você se inscrever. E, cara, se você não se inscrever, você vai tomar paçoca. E aí, cara. E aí, cara.